Oi Tio Chico, boa noite. Oi Júnior. Boa noite para todo mundo do chat. Boa noite, Midão. Da live. Gostaria de tirar uma dúvida a respeito do... sobre moto custom. Eu tenho um XTZ 125 2012 e eu tinha colocado um farol de LED nela, da Philips. Aí quando eu parei numa blitz, o policial achou ruim, falou que eu tinha que tirar e me deu uma notificação porque a moto não tinha aquele farol original de fábrica. Mas aí parou do meu lado uma intruder, uma intruder 125 também, e ela estava toda modificada e o guarda não falou nada, só olhou o documento dele e liberou ele. Tira essa dúvida para mim, fazendo favor. Boa noite e obrigado. Boa noite, Júnior. É isso aí, o agente está correto, você está errado. E não importa, uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 20 anos é... Não olhe para a grama do vizinho, amiguinho, olhe para a sua, entendeu? Olhe para a sua vida, não olhe para a vida do outro. Se o outro passou e você não passou e você estando errado, a culpa é sua e somente sua e você tem que realmente andar de acordo com a lei. É uma lei bizarra? É. O CONTRAN é fora da casinha quando se fala dessas coisas? É. Mas infelizmente a gente vive nessa desgraça desse país que coloca regras absurdas em relação a esse tipo de iluminação. Tem coisas que tem realmente um porquê, né? Tem algumas lâmpadas aí que elas acabam ofuscando quem está do outro lado, gera um risco. Mas tem coisas que o CONTRAN gera simplesmente para poder criar problema mesmo. Mas nesse caso, é uma lei, tá? É uma lei mesmo. Não é permitido alterar o tipo de iluminação da sua motocicleta. Se é halógeno, tem que ser halógeno. Você pode colocar uma super branca halógena, uma lâmpada halógena super branca. Você não pode botar LED. Se não é LED, não pode. Se é halógeno de fabricação, tem que ser halógeno. Você pode colocar uma lâmpada super branca halógena, mas não botar LED. Isso é lei, tá? Então o agente, ele vai te multar. Pode ter certeza. Então não adianta nem olhar para o lado. Se o cara tem uma nave espacial do lado, toda em LED. Se você está errado, você está errado. Entendeu? Não importa. Se o cara do lado passou ou não passou, olha para a tua grama e bota a tua grama na lei. Que você vai andar certo. E aí é chato, é um porre, é absurdo. É, mas é a lei. Dura Lex e Ced Lex. A lei é dura, mas é a lei. Então vamos seguir. A lei é dura, mas é a lei.